Suspeito na Inhat de capturar o flagrante delito na segunda semana e o serviço FATIN R2M IT Solution de Larandidi. O Serviço de Investigação Criminal Nacional lhe mostram os trabalhadores na Inhat de companhia Globalnet que iniciou a Nessan JFJX, HI, JBT e AM que deixou o processo de identificação com a base do serviço ligado ao Internet. Se quem faz a identificação do Data Center de companhia R2M IT Solution o de ralo a prensão, equipamentos, teleports, simulina e internet ida, leptoprua inclui prenaut dados e o de neve ligado ao processo de fornecimento do Internet Nian durante. Equipamento neve se quem sobo, tamba durante a companhia utiliza o de ralo a conexão linha internet ilegal ou se satélite capacifica Singapura o de fornece mais Timor-Leste. Entretanto, a companhia Global Nian se quem detecta se da usa satélite Eurostar Internacional Nian neve a resistência na identidade e a Timor-Leste. Durante a investigação, se quem detecta nos companhia R2M durante nela a resistência na identidade e a Autoridade Nacional de Comunicação o de reta licença Internet Supply Provider. A foi em se quem a operação de identificação e a companhia R2M o Global Nian suspeito se que opera o de ratudo fato em Data Center com a base do sistema fornecimento de internet ilegal o de sob o nosso equipamento balão. Dadão e suspeito se que cumprem o processo de investigação não se detém e acesse a polícia durante o horário nulo R2M Moloca apresenta o primeiro interrogatório e o Tribunal Distrito de Lili. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, XMN.